Tem do outro lado se questionando, mas Márcia, tu fala aí no programa sobre bem-estar, a gente fala sobre condição de vida, qualidade de vida, a gente traz aí... Veio aqui várias nutricionistas discutir com isso aqui. E como é que a gente mantém uma boa alimentação com os preços do jeito que estão? Carol França está em uma das feiras da cidade, a gente sabe que as frutas estão caras, como também estão caros os produtos do supermercado, como arroz, feijão, mas a gente tem uma solução pra você. Calma aí que a gente vai trazer uma solução pra você, porque eu já estou vendo a Carol aqui segurando uma fruta, não sei se ela já está comendo fruta lá na feira. Carol, tem que pagar, Carol, está muito cara, como é que está? Está comendo pera, Carol, olha aí. Olá Márcia, Márcio, bom dia, bom dia pra quem está acompanhando o programa agora. Estou comendo uma pera e pesou caro assim no meu bolso, Márcia. O quilo da pera, página em essa aqui, 19, 19 o quilo da pera. Essa, por exemplo, ela foi analisada aqui pela Feirante, a Lúcia, que me atendeu, e é de acordo com o tipo da pera e também do modelo dela, se ela estiver mais verde, enfim. Então são vários critérios aí para cobrar o quilo da pera. São vários tipos, eu estou aqui nessa banca da Dona Lúcia, ela vende várias frutas, várias verduras também. Inclusive, devido ao aumento do preço, tanto da verdura quanto também da verdura, nós temos ao meu lado aqui a nutricionista Ângela Araújo, ela que vai trazer dicas pra gente hoje de como economizar. Por exemplo, seja bem-vinda ao programa agora, primeiro, é possível trocar verduras assim que normalmente são aí as preferências da dona de casa, pode se aproximar aqui por gentileza, como banana, a uva, é possível trocar essas frutas por outras que também aí têm as mesmas vitaminas? É possível sim, principalmente se tratando das frutas regionais, onde o preço dela vai pesar menos devido à inflação, porque as frutas regionais são daqui, então a dona de casa vai ter mais a condição de levar para a sua mesa. Então a substituição de frutas de outros estados para as frutas regionais é uma ótima opção para quem quer gastar menos. Por exemplo, você comentou há pouco com relação às frutas regionais, que tem um período que tem uma oferta grande. É possível então se atentar a esse período, comprar em dias específicos? Olha, a safra de agosto está aí e tem uma grande opção que nós temos de frutos regionais da safra de abril, então com certeza esses frutos e verduras se tornam bem mais baratos no bolso do consumidor, porque são as mais procuradas, são as que estão mais vendendo devido à safra c desse mês. Então eu peço agora que tanto a Ângela quanto a Eudira Ruda, nosso Sinegra hoje, nos acompanhem aqui, porque você comentou sobre o abacate, que tem aí as vitaminas, pode ser substituído por qual produto, por qual fruta? Olha, o abacate, que é fonte de vitaminas e proteínas muito importante na manutenção do nosso corpo, ele pode ser substituído pelo tucumã, porque o tucumã também contém a propriedade de vitaminas, ômega 6, que vai dar uma baixa no nível de colesterol, é rico em gorduras e fibras, muito importante para a manutenção do nosso corpo, e com certeza, por ser um fruto regional da região, vai pesar menos no bolso do que comprar um abacate, que é de outro estado. Então a gente tem que pensar em englobar, trazer para a gente algo que se torne mais fácil, então os frutos regionais é uma boa pedida fazer essa troca. Por exemplo, o fruto, o quilo aqui do abacate, ele está 12 reais, daqui a pouquinho a gente vai ali no tucumã verificar quanto está também o do tucumã, que também é regional, também é uma das preferências das famílias manauárias. Uma outra dica que a Ângela deu foi com relação ao ovo, né, Ângela? A trocar o ovo, trocar, perdão, substituir o ovo pela chia em alguns alimentos, por exemplo, como o bolo, é possível fazer isso, por conta da liga, né, que você estava explicando. Queria que você explicasse para o telespectador de casa. Sim, a questão do ovo, você pode fazer a troca em receitas, porque o ovo, ele serve também para dar a liga e o sabor aos alimentos, então seria uma ótima opção você trocar por vinagre de maçã, bicarbonato, que ajuda também na relação da receita, né, que vai ajudar a dar liga, a linhaça e a chia também, é uma ótima pedida, a massa da banana também, então tudo isso vai fazer a liga, vai agir como o ovo na receita. Vai mudar, sim, um pouco o aspecto, né, o sabor, mas tudo isso vai fazer essa mudança e vai pesar menos no bolso, fazer essa mudança de alimentos. Agora, gente, eu peço que me acompanhe, que nós vamos aqui no Tucumã, para mostrar aqui como que está o preço, né, que perguntaram há pouco com relação ao quilo do Tucumã, e a Ângela, inclusive, comentou também com relação aos benefícios, né, se utilizar o Tucumã. Uma outra pontuação que também foi vista aqui foi com relação ao preço do ovo, né, que normalmente, no ano passado, por exemplo, com o preço da carne e do frango, muita gente utilizou o ovo como substituição, mas agora o ovo também está caro, uma cartela de ovo, por exemplo, em alguns mercados aqui da capital amazonense, está saindo em torno de R$ 25 a R$ 30,00. A gente está procurando aqui, inclusive, está aqui o ovo, deixa eu verificar quanto está o ovo aqui na feira, R$ 22,00, perdão, o ovo aqui na feira da Manaus Moderna, no centro da cidade, aqui tem, ó, a cartela de... São 30 unidades, aí, aqui também, R$ 22,00. Desse outro lado temos pimenta de... Pimenta de cheiro. O Tucumã tem aqui na frente, inclusive, na entrada aqui pelo centro da cidade. Deixa eu perguntar aqui quanto está o quilo do Tucumã. Com licença, amigo, quanto está o quilo do Tucumã? Quarenta. Quarenta? Ó, por exemplo, a Ângela comentou há pouco que o Tucumã... A Ângela comentou há pouco que o quilo do Tucumã, é... É... Perdão, que o Tucumã, ele é útil, né, para várias refeições do dia, tanto no café, quanto também para utilizar para outros itens, né? Para que pode ser utilizado o Tucumã aqui na nossa região? Olha, o Tucumã, ele é rico em fibras, né, tem gordura boa, como eu já falei, na baixa do colesterol, é... hipertensão, então ele vai ajudar na redução dessas doenças. É um alimento muito complexo, né, é... Como é fonte de gordura boa, ele vai ajudar no funcionamento melhor do organismo, né, do nosso corpo. E aqui é utilizado de várias maneiras, né, nós temos... É... Geleia de Tucumã, nós comemos com o Tucumã na tapioca, é... em trufas, então o Tucumã, ele serve para várias opções de uso. E como você falou do preço, né, ele pode ser comprado, numa quantidade menor, não é preciso você levar um pacote para casa. É muito importante você, durante a sua feira, para diminuir aquele valor, aquele orçamento, para não extrapolar, né, no seu mês, você vir à feira a cada semana, se possível, e levar uma quantidade pequena de cada fruto, verduras e hortaliças, e esses assim não vão faltar na sua mesa. Ok? Carol... Então, como a Ângela comentou há pouco, nós estávamos na banquinha, onde tem o abacate, o quilo, está 12 reais, aqui há pouco eu conversei... A polpa. Carol... Carol, qual é o quilo? Quanto é que está o quilo da polpa? E quanto é que está o quilo do tucumã? O fruto com o caroço. Ok, só um momentinho, Márcia, eu vou perguntar aqui. Amigo, com licença, bom dia, me tira uma dúvida. Quanto está o quilo do tucumã, já com o caroço, a frutinha mesmo, e quanto está aqui, a polpa? 40 reais, o quilo. Aí nós vendemos aqui a dúzia, também 7. 3 dúzia por 20. 3 dúzias. 21 dúzia é 7, 3 dúzia por 20. Então é isso, o quilo aqui da polpa, 40 reais, 3 dúzias ali, da frutinha do tucumã, 3 por 20. E a Ângela comentou há pouco, também com a dica, não precisa comprar uma porção muito grande, compra uma medida de tucumã, tanto dessa fruta, quanto também de outras, para poder economizar, e ter de fato aí, um lucro garantido. Uma das dicas também, que a Ângela comentou, é comprar a fruta, com a oferta, por exemplo, por mês, em abril, no abril agora, ela comentou as frutas, que tem disponível, com uma grande oferta, que diminui o preço, também, a lei de oferta. Então, essas são as dicas, que a Ângela passou, com relação ao custo, para você economizar, tanto nas frutas, quanto também, nas verduras de casa. Então,